O que está fazendo aqui? Mamãe, eu... Não me chame assim. Você não tem mãe. O que foi que você disse? Você esqueceu que disse que seus pais morreram? Mas é que eu... Como agora estou morta pra você, vá e não volte nunca mais. Mamãe, por favor. O que eu disse foi somente pra uma entrevista. É. Uma entrevista em que negou o ser que te deu a vida. Nada justifica o que você fez, Teresa. Nunca pensei que se atrevesse a renegar a própria mãe. E na minha cara. Como se eu não valesse nada. Como se o que eu sentisse não importasse. Olha, eu pensei que você fosse entender. Mas é claro que entendi. Entendi que você não me ama. Que só pensa em você. E que os anos que tentei evitar que a missão te dominasse foram anos desperdiçados. E eu cansei. Quer me renegar? Quer esquecer essa vila e também esquecer sua família? De um pai trabalhador e honesto que sempre te apoiou? Minha mãezinha. De uma irmã que te adorava e te admirava pela sua vontade de vencer? E uma mãe que... Olha... Não tem unhas longas, nem as mãos cuidadas. Por ficar lavando pra fora pra te dar o que comer. Me perdoa, mamãe. É que eu não pensei que você fosse dar tanta importância àquilo que eu fiz. Eu dou a importância que tem, Teresa. Não quero que volte a colocar os pés aqui. E muito menos que se aproxime de mim. Não é por nada não, Teresa, mas é melhor você se retirar. E você, cala essa boca. A minha mãe tá chateada comigo, mas vai passar. Duvido, Teresa. Você já não pertence a esse lugar. Não quer nos ver, você mesma me disse. Eu não consigo entender por que você veio. Eu sei por quê. Ela veio zombar de nós. Tira onda porque ela é rica e nós não somos. Mas o que você não sabe, Teresa... É que nós somos felizes. Eu sempre te admirei porque estudando e trabalhando você tinha conseguido muitas coisas. Mas isso de renegar quem te deu a vida... E vocês dois? Não se metam! Era você quem eu estava procurando, madrinha. Muitas felicidades. E desde quando as patroas parabenizam as criadas? Foi isso que você disse, Kussu? Uma criada sua que assumia atribuições que não lhe correspondiam. Por favor, madrinha, não faz isso comigo. A minha mãe não me surpreende. Mas você... Eu... Estava cega, Teresa. Não via como você realmente é. Olha, eu quero... Não, não me interessa. Agora eu sei como você me vê na realidade. O que eu sou pra você. Não, madrinha, por favor. Por que você veio? Para contratar um chofer. Como o Johnny. Não! Precisa de uma costureira. Como a Patty. Ou talvez um mariachi de Quinta. Como o Roberto. Me entende. Por favor, que eu tive que fazer isso. Porque era uma revista muito importante. Por que se envergonha... ...da sua origem humilde? Mas agora eu me envergonho de você. E me arrependo de ter te dado tanto amor que não soube aproveitar. Eu te amei como uma mãe, Teresa. Eu te apanhei tudo, tudo na vida. Como eu estava errada. Não valeu a pena. Não, eu te amo, minha madrinha. Não, 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 Teresa. Você só ama você mesma. Sai. Também não quero voltar a ver você na minha casa. Nem que me dirija a palavra. Fora! Não, não, não. Leva o seu presente. Eu não quero. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Amém! O que é isso?